Iniciamos, portanto, os trabalhos deste segundo dia com o painel Água no Diálogo entre Direito e Ciência. Mudanças climáticas, biodiversidade e a proteção dos vulneráveis. Presidindo este painel, temos à mesa a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Elias Ferreira Dodi. Acompanhe os painelistas Antônio Herman Benjamin, professor e ministro do Superior Tribunal de Justiça, o senhor Stefano Burke, presidente executivo da Associação Internacional para o Direito da Água, Ayman Rabi, diretor executivo do Grupo Palestino de Hidrologia e Conselheiro Mundial da International Union for Conservation of Nature e, para a Relatoria dos Trabalhos, tem à mesa o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, o senhor Luiz Alberto Esteves Escalope. Tem a palavra a presidente deste painel. Bom dia a todos e todas. Este é um momento significativamente importante na história do Conselho Nacional do Ministério Público. Estamos neste painel reunindo as pessoas especialistas, não só especialistas, mas entusiastas da proteção do meio ambiente e da água neste planeta. Tenho ao meu lado, e já o saúdo, o ministro Herman Benjamin, que tem uma história de vida dedicada ao direito ambiental, não só como promotor, como pesquisador estudioso e, sobretudo, agora, à frente, no exercício da sua função de magistrado no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin nos inspira, nos impulsiona, nos instiga, nos reúne, nos congrega em torno de um tema importantíssimo para essa geração e para o futuro do planeta, que é a proteção da água, a proteção do meio ambiente, o debate sobre mudanças climáticas, sobre todas essas questões essenciais para a proteção e a promoção da vida humana na Terra. O ministro Herman Benjamin acaba de fazer um importantíssimo seminário no Rio de Janeiro, no último dia 8, na última sexta-feira, no qual, com o seu carisma, com a sua habilidade, com a sua liderança, com esse espírito público que o distingue, reuniu especialistas de mais de 20 países em torno da discussão de temas importantes na área do meio ambiente. O ministro Herman Benjamin promoveu este tema, essa discussão, no dia 8, no Rio de Janeiro, em preparação aos debates que serão travados no Brasil no oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizada, como vimos ontem, em Brasília, no próximo mês de março de 2018. Visionário, estudioso, atento, cuidadoso, delicado, o ministro Herman Benjamin nos indaga sobre o que podemos fazer, ministério público, judiciário, pesquisadores e estudiosos em torno de mudanças climáticas, de biodiversidade, de proteção dos vulneráveis, temas absolutamente relacionados com o mote deste evento, que é água, vida e direitos humanos. O ministro Benjamin fundou, ao lado de importantes pesquisadores, estudiosos, juízes do mundo inteiro, o Instituto Global do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, um dos mais importantes institutos dedicados ao estudo deste tema em todo o mundo, exatamente porque não só reúne especialistas, mas reúne aqueles que tomarão decisões em torno deste assunto. E gostaria, portanto, de declarar publicamente que é muito honroso para o Conselho Nacional do Ministério Público receber o ministro Herman Benjamin aqui entre nós. Também recebemos, neste painel, o doutor Stefano Burke, que é presidente executivo da Associação Internacional para o Direito da Água, uma associação fundada na Itália. E, assim como o professor e ministro estudioso Herman Benjamin, o doutor Stefano Burke também dedica o melhor do seu tempo para o estudo do direito comparado em relação a este assunto. De 1983 a 2018, ele serviu num departamento das Nações Unidas dedicado a este assunto, o estudo do direito comparado. E ele também trabalhou na FAO, este órgão da ONU dedicado à alimentação e à agricultura, e ele faz estudos relacionados ao modo como as legislações domésticas tratam o assunto da água em países da África, da Ásia e da América Latina. Ele tem ajudado a redigir os principais documentos sobre este assunto para as agências da ONU e também para os países, de modo que sua atuação se distingue exatamente por iluminar e trazer luzes importantes para o modo como devemos, no âmbito do direito, tratar temas cruciais relacionados ao clima, à água e ao meio ambiente. E tenho aqui à minha direita o professor... Tenho aqui à minha direita o professor Dr. Eiman Rabi, que é da Palestina, diretor executivo do Grupo de Hidrologia da Palestina, também é PhD e mestre neste assunto de engenharia de recursos sobre a água e tenho dedicado sua carreira e o melhor de sua inteligência em encontrar mecanismos para proporcionar o acesso da água a todas as pessoas. Atua numa região onde a água é uma questão crucial, importante para a vida humana e muito de sua experiência e de seus estudos serão divididos aqui hoje conosco. De modo que este painel não só honra o Conselho Nacional do Ministério Público, mas é extremamente importante para que todos tenhamos uma visão comparada de soluções possíveis no âmbito do direito para resolver problemas climáticos e problemas sobre o acesso à água, vida e direitos humanos no mundo inteiro. Então, com esta breve apresentação, eu saúdo e agradeço, em nome do CNMP, em nome de todos, que possamos contar com três grandes especialistas, estudiosos e pesquisadores nesse assunto, mas, sobretudo, que possamos contar com eles como inspiradores, impulsionadores de uma agenda pública, de uma agenda política que favoreça a defesa da água, da vida e de direitos humanos em todo o planeta. Muito obrigada a todos pela presença. E eu gostaria, em primeiro lugar, de passar a palavra para o nosso ministro, Hermann Benjamin, para a sua palestra. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite para participar desse importante evento e parabenizar a senhora procuradora-geral, minha queridíssima amiga Raquel Dotti, pela iniciativa. E também felicitar toda a sua equipe, especialmente os colegas do Conselho Nacional do Ministério Público, que tomaram assim a tarefa de organizar o evento, propriamente dito. E permita-me, senhora procuradora-geral, fazer um agradecimento, então, especial à minha, não menos amiga, Ivana Farina, ex-procuradora-geral de Justiça do grande Estado de Goiás, onde nós ainda estamos, sempre estivemos e dele nunca sairemos, já que o Distrito Federal integra esse Estado maravilhoso, que não deixa de ser uma das caixas d'água do nosso país. Vejo ali o ex-procurador-geral Nedens, que Minas Gerais, a Justiça do Título, se considera a caixa d'água do Brasil. Mas há outras, quase no mesmo patamar, e Goiás, não vamos esquecer da Chapada dos Veadeiros, divisor de águas, de bacias, e tudo isso tem a ver com o nosso coloquio. A nossa procuradora-geral é caracterizada por muitas qualidades. A primeira delas é a sua modéstia, porque ela fez referência a três especialistas nessa mesa, deveria ter dito três mais um, para colocá-la a si própria, como a grande especialista nesses temas da pauta dos direitos humanos, entre nós. Nós todos aqui somos especializados em capítulos da pauta dos direitos humanos. E Vossa Excelência, ao contrário, se especializou no todo, na visão holística da proteção dos direitos humanos. E esta há que ser uma pauta cotidiana no Ministério Público Federal e no Ministério Público dos Estados. No dia em que o Ministério Público achar que a sua atividade criminal ou a sua atividade de combate à corrupção, duas importantíssimas ações da pauta do Ministério Público, e que essas duas resolvem os deveres, os compromissos da instituição, nós certamente não teremos aí uma visão completa do que seja Ministério Público. Porque tudo que o Ministério Público faz, em qualquer tema, está em volta, e deve estar em volta deste pilar central, que são os direitos humanos. E daí, esta proeminência que se vê hoje no Ministério Público Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público, e também nos Ministérios Públicos Estaduais, uma proeminência dos direitos humanos, e isto não precisa sequer ser festejado, porque é o que se espera do Ministério Público. Vejo também que a nossa Procuradora-Geral não enxerga os direitos humanos como um ponto de chegada apenas. porque o que seria do direito à vida e do direito à dignidade, sem os pré-requisitos, e entre os quais os pré-requisitos naturais, que dão sustentação e viabilizam esses direitos humanos. Nós todos sabemos que os astrônomos e os estudiosos que buscam vida além da Terra procuram, em primeiro lugar, como sinal de vida, água. E nós esquecemos desta centralidade da água. Daí, um Ministério Público, mas também um Poder Judiciário Antônio Prudente, que não coloca a água no centro das suas atenções, não estará cumprindo as determinações constitucionais inequívocas de proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. Cada pequeno caso sobre água que chega ao nosso Poder Judiciário há que ser enxergado por esta perspectiva da sua centralidade na pauta de todos os direitos sociais, mas, sobretudo, do direito à vida, como um pré-requisito desses direitos todos. Isso, eu digo, é tão óbvio, mas, no Brasil, o óbvio precisa, muitas vezes, ser realçado diariamente, ao acordar, ao meio-dia, à noite, porque nós não percebemos esses sinais eloquentes, não apenas do texto constitucional, da legislação, mas, até mesmo, da notoriedade do fato de que, sem água, não há vida. Queria saudar os meus colegas de mesa, os professores Stefano Burki e Aiman Rabi, cada um especialista na sua área, porque nós sabemos que, nós, do direito, não podemos tratar de água sem os aspectos científicos. Hoje, o Ministério Público já incorporou, senhora Procuradora-Geral, como você nem sabe, o tema dos rios voadores, isto não nasce no direito, nasce fora do direito. Hoje, nós nos preocupamos mais com as nascentes, também isso não é um tema que nasce, e, perdão pela duplicidade, o tema das nascentes não nasce no direito, a sua importância vem exatamente do reconhecimento do fenômeno hidrológico. Então, agradeço muito também a presença do doutor Aiman Rabi e, evidentemente, do nosso colega Luiz Alberto Escalopi. Eu tentei, já que os outros colegas vão falar dos aspectos do direito comparado, da ciência, concentrar o meu tema na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que tem precedentes extremamente interessantes no sentido de revitalizar o direito das águas no nosso país. Não é inovar propriamente, porque as inovações estão na Constituição e nas leis. Mas não deixa de ser uma inovação, porque, quando o juiz é cego para as inovações que estão na Constituição e nas leis, uma decisão que abra os olhos, ou elaborada com os olhos abertos, não deixa de ser uma inovação exatamente por sair do status quo, de uma interpretação jurisprudencial do direito por inércia. No Brasil, nós temos esse fenômeno de jurisprudência inercial. Eu descobri, depois que virei juiz, não sabia, que, nos nossos tribunais superiores, uma questão importante, às vezes, é decidida em embargos de declaração, em segundos embargos. E, a partir dali, de forma inercial, todos nós passamos a citar aquela jurisprudência. E aí, um início de jurisprudência que não tem um fundamento muito sólido, porque os embargos de declaração não é um recurso nobre, vamos chamar assim, acaba, depois, por ser firmada e legitimada por um universo enorme de novos precedentes. E aí, quem quiser contestar o estado da jurisprudência terá que fazer uma arqueologia e aí trazer para os ministros, dizer, Excelência, esta matéria começou a ser decidida assim, não foi em decorrência de um grande debate, mas de uma decisão isolada monocrática. E aí, todos nós acordamos. Ah, então, esta é a origem, vamos repensar, podemos repensar. Por isso que eu resolvi trazer alguns precedentes para que nós possamos ver como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está hoje, por favor, próximo, está hoje enfrentando a matéria. Mas, apenas para dar um panorama de fundo do estado atual da nossa legislação, pode passar, eu queria lembrar que o Brasil, pelo menos na minha ideia, passou por três grandes fases de regulação das águas. A primeira, que eu chamei de fase da navegação, isso eu já escrevi sobre esse tema, os textos estão disponíveis aí na literatura. porque esta fase da navegação antecede o primeiro código de águas de 1934. E eu trago, minha queridíssima procuradora-geral, estas três fases para nós vermos como ainda somos herdeiros ou prisioneiros de modelos jurídicos completamente ultrapassados, sem querer, na jurisprudência. Esta primeira fase está lá o regramento das águas nas ordenações filipinas. E as ordenações filipinas, que vigoraram até o nosso Código Civil do início do século XX, está dito que pertencem aos direitos reais os rios navegáveis. Então, aí vem o conceito de navegabilidade, como central ao domínio real. E os de que se fazem os navegáveis, se são caudais. Então, esse debate sobre a perenidade, que está no novo Código Florestal, olha a origem. que corram em todo o tempo, exatamente a perenidade. E, posto que o uso dos rios seja igualmente comum a toda a gente e ainda a todos os animais, sempre a propriedade delas fica no patrimônio real. Esse dispositivo é interessante para nós entendermos a transição que ocorreu neste período todo para nós chegarmos à Constituição de 1988, no que se refere às águas. Porque nós vamos substituir o patrimônio real pelo patrimônio da União e dos Estados. E aí estão todos os elementos de uma visão inicial, e vamos ser francos, arcaica e, portanto, sobre a qual o poder judiciário deve se acautelar. Não deve começar pela jurisprudência que foi informada sob essa luz, mas deve começar interpretando o texto da Constituição, o texto da Lei da Política Nacional de Recursos Ídicos de 1997 e, a partir daí, se for necessário, fazer o cotejo, ou mais ainda, o contraste com esses modelos chamados, que podemos chamar de ultrapassados. Historicamente relevantes, mas ultrapassados. Próximo, por favor. Esta é a primeira fase. A segunda fase, que eu chamei de fase da exploração hidrelétrica, ocorre com o Código de Águas de 1934. Isso não está escrito no Código, mas a filosofia do Código e na sua exposição de motivos se vê isso claramente, que o Código veio no momento em que o Brasil queria se industrializar, no período de Getúlio Vargas. Queria se industrializar e, para se industrializar, precisava de energia. Mas como que se poderiam fazer hidrelétricas com a pulverização dos domínios sobre as águas? Vem o Código de Águas e cria já um primeiro enxugamento da dominialidade e transfere para o Estado uma boa porção desta dominialidade, mas manteve domínio, ou melhor dizendo, rios da União, dos Estados, dos municípios e privados. privados. Hoje, é impróprio o juiz falar em rios privados, eles não existem mais, a partir da Constituição de 88. É impróprio falar em rios municipais, eles não existem mais, a partir da Constituição de 1988. Mas ainda nós ouvimos aqui e acolá na jurisprudência se falar em domínio privado de rios, sobretudo das margens. E a Constituição é muito clara e não é um dispositivo recente, que o domínio é dos rios e dos terrenos marginais. Isso significa dizer que, em uma ação de desapropriação, não é só o rio que não é contado no valor da desapropriação direta ou indireta. Direct or indirect expropriation. São também os terrenos marginais. A terceira, bem, eu esqueci de dizer que este Código 34 teve grandes avanços e, por isso, recebeu uma crítica violenta dos tradicionalistas. O nosso grande jurista do direito comercial, Carvalho de Mendonça, o chamou de comunista, um Código comunista, não com essa expressão, mas de socialismo radical. Evidentemente que não tem nada de socialismo naquele, mas foi uma forma, uma reação, porque realmente quebrou aquele sistema tradicional que vinha das ordenações filipinas. E, finalmente, a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, The National Environmental Policy Act, de 1981, a água ingressa no regime jurídico que nós temos hoje, que é a água como recurso ambiental. então, não é a água isolada, é a água compondo um mosaico de elementos, ar, água, solo, flora, fauna, não dá para separar um do outro, até porque, eu pergunto, é possível floresta sem água? A pergunta, ao contrário, também vale, é possível água sem floresta? Esse sistema integral vem depois, ou holístico, se quiserem, vem depois na Lei da Política Nacional de Recursos Rídicos de 1997, aparece, está na Constituição de 88 e também se encontra no Código, no novo Código Civil de 2002, mas há críticas a fazer a este Código. Próximo, por favor. Na Constituição de 88, eu queria apenas lembrar o seguinte, pode continuar? A nossa Constituição tem três níveis de organização do Estado, ao contrário da Itália, nós estávamos contando, não é, Stefano? Cinco níveis, então o nosso não é tão complexo assim, são três níveis, só que a Constituição se estabelece no plano das competências, dividindo-as em dois grandes blocos, duas grandes famílias. A primeira família são as chamadas competências legislativas, e aqui a Constituição foi claríssima, é monopólio da União legislar sobre águas. O problema é que a lei de recursos hídricos demorou quase dez anos após a Constituição de 88, e nesse período vários estados legislaram sobre água, São Paulo, por exemplo, não sei, se Minas Gerais também, ou Goiás, mas a competência legislativa é da União, exclusiva, vejam a importância que o legislador constitucional deu as armas. Mas, se a água é um dos elementos do meio ambiente, e nós não podemos admitir que o ordenamento jurídico vai mandar uma mensagem no sentido e uma outra em sentido oposto, devemos entender que os estados e municípios podem legislar sobre água, não como recurso em si mesmo, mas como recurso ambiental, no sentido de protegê-la, por exemplo, no que se refere à poluição, ou de ampliar os mecanismos de defesa desses recursos hídricos. No que se refere ao domínio das águas superficiais e subterrâneas, eu já aludi esse ponto anteriormente, a Constituição enxugou mais ainda esse sistema em relação ao código de águas. Só existem dois donos de água no Brasil, União e Estados. Próximo, por favor. Mas aí vem uma dificuldade, pode ir, a próxima que eu vou falar da questão dos aquíferos, porque a Constituição no que se refere ao domínio das águas tem dois dispositivos. Um que estabelece o domínio da União e lista diz o seguinte, são bens da União, aspas, e eu estou citando esses aspectos, são importantes para entender a jurisprudência que eu vou falar em seguida. São bens da União, aspas, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Não olhe para o dispositivo abaixo, por enquanto. só um intérprete, vou ser meio grosseiro aqui, analfabeto, não vai entender que a rácio deste dispositivo, ao falar em águas, que banhem mais de um Estado, que sirvam de limites com outros países, entrem no território estrangeiro ou deles provenham, entrem no território estrangeiro, bacia do Paraná, dele, dele provenham bacia amazônica. Que a rácio desse dispositivo é a seguinte, se eu não posso proteger um curso d'água de maneira fragmentária. E se esse curso d'água cruza mais de um Estado, é evidente que um Estado sozinho não vai poder protegê-lo. Um Estado sozinho pode destruí-lo, mas um Estado sozinho não pode protegê-lo. E daí a necessidade da dominialidade, da união para garantir o rio como um todo. interpretada a rácio do dispositivo, vamos agora ao segundo dispositivo, que cuida dos bens dos Estados. Incluem-se entre os bens dos Estados, aspas, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da união. Aqui, um primeiro ou um ponto principal na comparação entre os dois dispositivos que se destaca. Este artigo fala em águas subterrâneas, o outro não fala. e aí veio uma interpretação de que, como o primeiro dispositivo não fala em águas subterrâneas, todas as águas subterrâneas seriam de domínio dos Estados. Agora, vejamos o absurdo. Se água superficial que se vê e se pode controlar e se indicar com medição, por exemplo, que um Estado está degradando e o outro está protegendo, para essas águas subterrâneas se admite bens da União e dos Estados, como é que, para a água que não se vê, nós vamos adotar um sistema, uma ráceo que seja diferente. O aquífero Guarani, como é que nós vamos dizer que o rio, o rio Paraná ou os outros rios federais são da União superficiais, mas este rio e depósito, lago, enfim, uma combinação de rio e depósito de lago subterrâneo seria fragmentado entre os vários Estados. Não faz sentido. Se queremos uma interpretação lógica e se queremos uma interpretação hidrológica ou se queremos uma interpretação hermenêutica ambientalmente dirigida. Próximo, por favor. E agora sim, com esse pano de fundo, dois ou três precedentes do STJ e eu concluo. no que se refere às águas superficiais, eu vou mencionar um precedente de Santa Catarina da Justiça Federal. Eu selecionei mais os precedentes da Justiça Federal, mas há vários da Justiça Estadual. e, neste caso, um prefeito de uma cidade importante em Santa Catarina, Joinville, canalizou um curso muito um arroio. não era nem o Riacho. E, evidentemente, houve uma ação civil pública do Ministério Público Federal dizendo, olha, aqui, houve uma violação ao Código Florestal, áreas de preservação permanente, o Rio, o Riacho, o Arroio morreu, porque está canalizado. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concordou com a tese e usou a expressão de que ali era um fio de água. E a questão levada ao Superior Tribunal de Justiça é que a legislação faz essa distinção entre rios caudalosos, rios menores, riachos, até chegar a um fio de água. Eu mostrei as ordenações filipinas, que falam em rios caudalosos. E aí, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, aspas, seria um despropósito tutelar apenas as correntes mais caudalosas a vinculação com as ordenações filipinas e as nascentes deixando no meio das duas sem proteção alguma exatamente o custo d'água de menor volume ou vazão. No Brasil, a garantia legal é conferida a bacia hidrográfica e a totalidade do sistema ripário, sendo irrelevante a vazão do custo d'água. o rio não existe sem suas nascentes e multifacetários afluentes, mesmo os menores e mais tênues, cuja estreiteza não reduz sua essencialidade na manutenção da integridade do todo. e aí há vários conceitos que eu não vou poder analisar aqui, mas um deles é a incorporação explícita de que o objeto de tutela não é apenas a nascente, não é o arroio, não é o rio, é a bacia hidrográfica, é o organismo e não os membros do organismo ou mesmo os órgãos do organismo. Próximo, por favor. Um outro precedente de São Paulo aqui tem a ver com a dominalidade do a questão das águas superficiais e subterrâneas. Vamos a transparência seguinte, porque aí tem um ponto principal e aqui sim foi a primeira manifestação do STJ sobre a questão da dominalidade das águas subterrâneas. No que concerne ao domínio das águas, disse o STJ, o artigo 23 da Constituição prevê entre os bens da União, já citamos, já no artigo tal, já citamos, também, e aí continua, evidentemente, submetidas aos mesmos critérios e exceções espaciais fixados para o dispositivo que cuida dos bens da União. Próximo. E aí conclui, o Estado, entenda-se, o Estado federado, possui domínio das águas subterrâneas nos precisos termos do artigo 23, 20, inciso 3, da Constituição Federal, desde que não se trate de águas subterrâneas federais, isto é, sob terrenos de domínio da União que banhe mais de um Estado ou sejam compartilhadas com outros países. Não vejo como se possa dar uma outra interpretação a esse dispositivo, a não ser que se pretenda uma interpretação absolutamente literal, e nós sabemos que interpretação literal é aquela que não tem exatamente o maior prestígio, pelo menos na hermenêutica brasileira. O próximo. O outro é do Rio de Janeiro, e aqui é interessante porque enquanto que o precedente anterior parece limitar os poderes do Estado, mas não limita, é apenas o domínio do Estado, neste precedente amplia os poderes do Estado e até do município em matéria de recursos hídricos, porque diz, aspas, mesmo que não fossem de domínio estadual, as águas subterrâneas em questão, ainda assim, não ficaria limitada à competência ambiental do Estado, seja para legislar sobre tal ótica, seja para exercer seu poder de polícia, para evitar degradação quantitativa, por exemplo, superexploração e exaustão da reserva e qualitativa, por exemplo, contaminação dos aquíferos subterrâneos, de recurso natural tão precioso para as presentes e gerações futuras. é um precedente de um caso que veio do Rio de Janeiro. E aqui exatamente eram os condomínios que diziam, veja, eu não preciso de licença para furar poço, licença ambiental do Estado, eu preciso de uma autórgata, mas não preciso de licença. E aí o STJ disse, não, veja, mesmo o bem que é de domínio da União, ainda assim, para este bem, o Estado e os municípios podem exercer suas competências ambientais, como, por exemplo, de controle da poluição. E esta sobreposição de três poderes de polícia é pacífica hoje, no Superior Tribunal de Justiça. Esse é apenas um dos precedentes, se referindo à água, mas a outros em outros temas. E aí finaliza dizendo que a multiplicidade e a sobreposição de esferas de controle, enforcement, se justificam pela crescente escassez hídrica que afeta que afeta milhões de brasileiros nas maiores cidades do país e incontáveis outros na zona rural, situação mais preocupante ainda diante de apavorantes previsões de agravamento e calamidade pública na esteira de incontestáveis mudanças climáticas de origem antropogênica. Ou seja, e aqui já estou terminando, na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o que está na lei nas Constituições, o regime dominial de águas é binário no Brasil. Águas federais, águas estaduais. Segundo, o fato desse sistema ser binário não significa que a estrutura tripartite do Estado brasileiro, União, Estados e Municípios não possam, neste conceito ou nesta estrutura tripartite, não possa a União fiscalizar o uso da água de recursos hídricos estaduais. Ou os municípios e os Estados não possam fiscalizar o bem da União, porque, afinal de contas, é bem de todos. e alguém imagina que seja possível um prefeito de uma grande cidade que não se preocupe com a água ou um governador de Estado que diga olha, eu não posso fazer nada porque os recursos hídricos aqui no meu Estado são praticamente todos federais. É o caso, eu acho, que do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul então nem se fala, não é Carlos? Eu acho que no Mato Grosso seria isso. Bem, um governador que disser que não tem como cuidar da questão da água, ele será destituído hoje. Haverá uma revolução, como quase ocorreu em São Paulo, na época, na cidade de São Paulo, na época da escassez hídrica e do racionamento de água. Eu acho que a minha última transparência agora, esta era a última, há outros precedentes extremamente interessantes, eu menciono, por exemplo, um que cuidou do conflito entre direito à habitação e direito à água, é o famoso e leading case da Billings de São Paulo, em que o STJ afirmou que a habitação, direito constitucionalizado, pode ser exercido em muitos lugares, mas a água e a água que possa ser utilizada para o consumo humano, só existe onde existe. e este seria um dos critérios para desempatar, vamos dizer assim, estes, esses dois direitos igualmente constitucionalizados quando eles entrem em conflito. Num conflito entre o direito à habitação e o direito à água, há que prevalecer o direito à água. e isso sucessivamente, claro, com exceções, nada é absoluto no nosso direito, nem no nosso, nem no direito de outros países, mas a regra geral é esta, a prevalência do direito à água e, sobretudo, a prevalência da água como um pré-requisito, uma condição sine qua non, não é para a previsão dos outros direitos, é para a existência e realização desses outros direitos. Senhora Procurador-Geral, eu paro aqui, mais uma vez, as minhas homenagens ao Conselho Nacional do Ministério Público, acho que todos sabem que eu fui 24 anos membro do Ministério Público de São Paulo, e, portanto, com 11 anos como juiz, eu ainda tenho um longo percurso para empatar, vamos dizer assim, o meu tempo de vida profissional na magistratura com aquele que eu tive o privilégio de exercer no Ministério Público de São Paulo e, por que não dizer, no Ministério Público brasileiro. Felicito, Vossa Excelência, mais uma vez, repito, a sua história é exemplo para todos nós brasileiros, nós temos um profundo orgulho desta sua história, aliás, nós nos sentimos de uma maneira meio imodesta um pouco parte da sua história, todos nós, porque, ao final do dia, Vossa Excelência nunca trabalhou para si, Vossa Excelência trabalhou para todos nós, os que estão aqui, as gerações presentes, mas, muito especialmente, os ausentes, os vulneráveis e as gerações futuras. Muito obrigado. agradeço ao ministro Benjamin, todas essas palavras decorrem da nossa amizade, de todo modo, lhe agradeço, gostaria de acentuar a importância dos esclarecimentos aqui feitos, sobretudo, porque estamos neste seminário e, sobretudo, neste painel preocupados com que haja uma boa disciplina, uma boa regulamentação da água no nosso país, mas também no nosso planeta, sobretudo, para que ela continue exatamente como concluiu o ministro Herman Benjamin na sua mensagem, que a água seja considerada do ponto de vista jurídico, o que ela realmente é do ponto de vista real. Um bem essencial à vida e, portanto, um bem que não pode ser apropriado individualmente por pessoas à custa da vida de outros. E é exatamente por isso que a Constituição brasileira, como acentua o ministro Benjamin e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a água como um bem de domínio do Estado e da União para ser colocado a serviço de todos, um bem de uso comum de todas as pessoas, mas um bem de uso que deva ser usado com equidade, sem desperdício, e daí a importância de que todos os órgãos do Estado que exercem o controle ambiental, que exercem o controle e a proteção de bens fundamentais possam livremente exercer essa sua atribuição. Então, essa contribuição do ministro Benjamin é extremamente esclarecedora e importante para os propósitos deste seminário. Eu gostaria de acentuar a todos que está aqui à direita da nossa mesa, estava ali até um segundo atrás, o doutor Luiz Alberto Esteves Escalop, que é membro do Ministério Público do Mato Grosso e presidente da Rede Hispano-Americana de Procuradores e Fiscais Ambientais e está encarregado de fazer o apanhado que resume as contribuições deste painel. Essas contribuições serão todas ao final deste nosso seminário reunidas em um único documento e traduzidas para o espanhol e para o inglês de modo que a gente possa com este seminário contribuir para as discussões que serão travadas no 8º Fórum Mundial da Água e também para a pesquisa necessária. Então, agradeço ao doutor Luiz Alberto por esta importantíssima contribuição que dá ao CNMP neste momento. Passo, então, a palavra ao doutor Estefano Burke para a sua manifestação. Muito obrigada. Sim. Obrigada, senhora procuradora-geral. Ministro, só para... Desculpe, mas tenho que adressar-te em inglês porque não falo português. Talvez eu pudesse, depois de um pouco de caipirinhas. Mas, enfim, elas devem ter mais tarde no dia. Mas, enfim, eu muito aprecio esta oportunidade, esta oportunidade, esta oportunidade, esta oportunidade, esta oportunidade. É uma verdade honra e um privilégio de ter sido convidado. E eu gostaria de começar de... by perhaps addressing just briefly something that strikes me about the theme for this panel, which is about the relationship of the dialogue between law and science. And now perhaps, and the minister also, Benjamin, alluded to this whole issue of groundwater from the Brazilian perspective, but there is a very cogent, a very compelling case there with respect to the regulation of groundwater, so from a legal perspective, and how that regulation is informed or should be informed by proper scientific knowledge and evidence. And perhaps there is no other I would say element of the liquid environment that brings out the need for or, you know, proper dialogue between law and science as groundwater. When I took part in the drafting and the conceptualization of the norms of interstate behavior with respect to transboundary aquifers, technologies, the at the United Nations, through the International Law Commission, the UNESCO, which is a scientific United Nations organization, offered to bring in the scientific perspective in a legal exercise. So as a result of that, and to make the story short, thanks to a very intense dialogue dialogue between hydrogeologists, so the groundwater scientists, and the lawyers, which I was a witness to because I took part in this exercise, we essentially came to the conclusion that groundwater, in order to legislate about groundwater, and this is valid at the transboundary level, but also at the domestic level, at the national level, in order to cast sensible rules, with respect to the protection, wise use, good husbanding of groundwater resources, you have to look not at the liquid element alone, but also at the container, at the matrix that contains groundwater, hence the notion that Minister Benjamin brought up, from groundwater to aquifer, so we moved up, if you like, we scaled up the scope of legislating from the liquid groundwater to groundwater plus the container, the matrix that contains it, i.e. the aquifer, and then we cast also, and we looked at the natural processes that are associated with the formation of groundwater, and with the discharge of groundwater, so in other words, the natural recharge and the natural discharge processes of groundwater, which implies essentially moving, if you like, the viewpoint away from where, you know, the groundwater is, and moving further, if you like, inland to consider and to capture all the land-based activities that impact on the formation of groundwater, so on the natural recharge processes, but also at the tail end where groundwater discharges, i.e. notably springs or wetlands. So that in the end, in the, as a result of the process of casting the norms, customary norms, progressive customary norms of interstate behavior with respect to the management, protection, development, and wise use of transboundary aquifers, now you find in these, in these, in these articles, you find, you know, attention not to groundwater per se, but to the aquifer, and attention not to the abstraction, the extraction of groundwater, but also to all human activities under the ground or above the ground that have an impact on groundwater, the formation of groundwater, and the discharge from groundwater. So that's how the science, if you like, informing and informed very strongly and compellingly the debate among lawyers, and the scientists persuaded the lawyers to look beyond, and to have a different approach and a different outlook to groundwater. We started from groundwater, we ended up with the aquifer, and moving up way beyond where the actual physical formation is. You can say, and you can bring, you know, the same reasoning in a domestic context, just, just the same. and this is what I would like now to zoom in on, and give you a bird's eye view of trends and developments in the field of domestic water law from a comparative perspective, and offering my personal take, of course, but there is, I believe, you know, some truth, some comparative truth, and value, as to what lies ahead in the field of water law. So essentially, this is the structure of my presentation. Now, what are the main features and trends? Now, mind you, some of these features have been alluded to by Justice Benjamin already earlier on, so they may sound like, you know, nothing new to you, but there are some which are quite novel and emerging and forward-looking. Now, one is very entrenched, I would say, feature of contemporary water law is that water is a public good, and they are steadily attracted in the public domain, or trust, public trust, is another concept, another legal concept that has been developed and applied in regard to the, in order to qualify the state, the legal status of water resources. Now, there are still pockets where groundwater in particular tends to be regarded as private, notably in Texas, the United States, India, Pakistan, also Finland, curiously enough, but these are rather isolated pockets. The truth is that virtually all over the world, with these exceptions, but all over the world, water is regarded as legally, legally as a public property, if you like, public good, under a variety of legal configurations, but the kernel of truth and the end result is one and the same, i.e. that there is no private ownership of water, over water resources. Now, this, I throw you, I offer this to you as an interesting new, if you like, cutting edge maybe, configuration of the same concept that you find in the water law of Japan of 2014, so very recent, where water is regarded as an asset shared by all human beings, which is, I find it a very progressive statement, the legal implications of which are totally unclear to me, but that needs, of course, you know, some further study and investigation, however, it's an interesting, forward-looking, I would say, way of capturing one and the same concept that water is an intrinsically, essentially, intensely public good, and that there should be, and in fact there is no private property over it, with those exceptions that I mentioned. Now, water allocation is regulated through a panoply of instruments, which are very well known also and practiced in this country, there's nothing new there, but I draw your attention in particular to the fact that whatever instruments are provided for in the laws and regulations, so licenses, permits, authorizations, you name it, you have it, concessions, they are all, tend to be all time-bound, so there are no, there are no more things like permanent rights or rights of abstraction of indefinite duration, and these rights, these abstractions, concessions, et cetera, are also subject to review and adjustments in the light of changing circumstances with or without compensation, which is a very tricky legal issue. But that's where, you know, that's the trend and the tendency nowadays is, and I will come back to this later on and explain why the importance of this particular aspect to meeting the challenges ahead. Now, you find also in contemporary legislation provisions about water resources planning. Now, plans are important because at river basin or national master plans are significant instruments to qualify and improve the quality of micro-level decision-making, allocation decisions and water pollution control decisions. And there are actually countries where plans have binding effect, they bind the government. So if the government makes an allocation decision, that is, it grants a concession for the abstraction of the use of water, which is at variance with a plan, that decision can be challenged before the courts. And that has happened, and decisions have been struck down because the plan said something different. And the government had limited latitude to grant abstraction rights that would not be consistent with the plan. Now, this is, this is a very relevant, significant issue that is also central to these two days, and that has been, you know, alluded to and mentioned by previous speakers and Madam, Madam Chair. Now, human, the human right to water. Now, the human right to water is a significant component element of water contemporary law, law, if you like, the law that regulates the access to use and protection of water resources. Now, you find it, you know that the human right to water has been generated in different fora, international fora, in fact, in human rights in the context of the larger discourse about human rights. So, among others, as an instrument, too instrumental to the realization of other human rights, has emerged the human right to water. To water, not only for, now, not only for the satisfaction of basic human needs, but more recently in the more recent configurations, also for the satisfaction of basic livelihoods. So, it's water maybe for subsistence agriculture. So, the notion has been expanding. The limit has been moving forward. Now, you find this now, this human right to water that has emerged through different processes. Now, you see it reflected and captured in mainstream national water law. So, it becomes a prominent element also of domestic water law. Now, what lags behind is the realization, the operationalization of this right. We all know that that is fraught with political complications and overtones. However, you find in this continent interesting examples of the law, actually the water law, trying to give teeth to the principle that water is a human right. For instance, in Peru, in the water law of 2009, and in Ecuador, in the water law of 2014, I believe, where you have interesting elaborations, if you like, on the principle that water is a human right. And these elaborations are essentially with a view to, how can I say, casting the right not only as a matter of principle, but as an obligation of government to do something about it, within the bounds that are set by the law itself. So, it is not necessarily an issue of, how would I say, litigating a right in court, vindicating a right in court, because the government is obligated by the water law itself to do something about it along the lines set by the law. Then, then we come to the other, you know, important component element, if you like, of water resources management, which is pollution, the quality, quality control, protection of water quality. And pollution control is addressed through, you know, regulatory mechanisms that are very well known also in this country. And that essentially consists of permits and, you know, permits to discharge wastewater and to address essentially issues of point source pollution, pollution that originates from point sources. And these also authorizations and permits are subject to terms and conditions. You know them, these are very well known standards. So, regarding treatment and standards for the quality of the effluent and or for the quality of the receiving water medium. Now, the more interesting, not interesting, the more challenging part is the regulation of pollution from non-point sources. So, pollution from diffuse sources, like notably cultivation practices or urban stormwater runoff. This is addressed through land use controls or control of the use, for instance, of herbicides and pesticides. So, in other words, regulating, regulation moves, if you like, upstream of water and zooms in on the human activities, land-based activities that occur on land and that impact on the quality of water and in particular surface, but in particular groundwater as a result of, you know, certain, you know, certain activities or practices. Now, from the institutional standpoint, we have a tendency, we detect a definite tendency to create a national water authority tasked with, could be a water ministry, could be tasked with the main, the main, the main custodians, the main functions that go with, that go with custodianship of water resources, of the country's water resources, and a parallel trend to create river basin organizations to articulate, in other words, these functions of government at the river basin level. Now, there is an enormous variation on this particular theme of river basin organizations because there is a whole range of configurations from simple councils for the debating of issues and building consensus, all the way to basin units of special purpose governments at the river basin level. But there is a definite trend in this direction, and we have seen this in this, and if this also in this country, Brazil also has taken these roots of river basin organizations, to my understanding. The role of water users from the institutional standpoint is also on the rise. Water users are called upon to shoulder increasing responsibilities with respect to water resources, not only through the participation in decision-making processes about water allocation and about pollution control, but also as members, through their membership in the river basin organizations, and through the exercise of direct management and police functions through groupings, formally constituted groupings, with respect to water resources, particularly groundwater under stress, in the belief that it is in the self-interest of water users themselves to make sure that those waters under stress are well cared for and well properly managed. And there are interesting examples of successful examples of this. Now, let's come to the more forward, perhaps looking aspects of contemporary water laws. One is the you will find more and more in contemporary water laws mechanisms that seek to pursue economic efficiency of allocation and reallocation through trading market mechanisms, trading of water rights, water abstraction rights. We have a good example in in this continent in Chile, which is perhaps the only country in the world that has taken a rather extreme approach to this, you know, along this course of action. But there are also countries in this same continent where trading is banned, is illegal. You see in Ecuador and Peru, for example. So there are extremes on this theme. Charging for water abstraction and wastewater disposal. So the user pays and the polluter pays principles is now reflected in virtually old contemporary water laws. And then you see also economic and other rewards that put a premium on efficient use, notably in the law of Peru and other, you know, in the law of Ecuador. Also, you find some interesting manifestations of this same concern, concern to ensure that water goes where it is, you know, most efficiently utilized. Another is the trend, this very strong trend for the environment, the environmental support function of water resources, as opposed to the traditional entrenched utilitarian function. Water is there, we know, for agriculture, for irrigation, for domestic use, for hydropower generation, for industrial use, for municipal use. But hey, wait a minute, but it's also, it also, this, it supports also the environment, and it is not only part of the ecosystem, but it also has an important ecosystem support function that has come and has tended now to come out prominently in contemporary water law. And you see a whole, this trend that UNEP has, UNEA, has termed as a greening of water laws. There are very many mechanisms that bear witness to this trend where the environment comes strongly as a legitimate competitor for water resources alongside the traditional other uses. And you have a number of mechanisms, some of which are part and parcel of mainstream environmental law, EIA, but now they tend to be reflected and incorporated in mainstream water law as well. So the EIA of proposed water projects, minimum ecological flow of water courses is another one. The priority ranking of allocations for, you know, for the health of rivers, Australian states, in Australian, in all the Australian states, ecological allocation is number one, ranks at top. It's the priority number one use, if you like, of, user of water. And the reservation of volumes and flows for ecosystem conservation purposes is another mechanism. There are more still zoning. Zoning for the protection of water-dependent ecosystems and habitats. Zoning and downwards adjustments of abstraction concessions. That's a very, very, how can I say, it's a very powerful instrument and laden with, if you like, political and legal overtones. Because is compensation due or is it not? When you recall, when you curtail, when you cut down on a water abstraction, right, because of that, with a view to protecting a water-dependent ecosystem. Environmental water entitlements have now emerged in Australian jurisdictions held by an environmental water holder. Ha! This is a new entrant, if you like, in the constellation of water-related institutions. So it's a new institutional entry, if you like, this environmental water holder that you see in Australian jurisdictions. Capping groundwater withdrawals for ecosystem support purposes. You see that as well, which ties in with what, you know, I was illustrating earlier. And now, last but not least, I draw your attention to this very interesting trend to personify Mother Earth, for instance, Pachamama, in Ecuador, in this continent, or personifying watercourses, individual rivers. We have seen, we have examples from New Zealand, India. Now, I was told yesterday by one of the participants in this group that something similar is going to happen in Colombia with respect to the Atuel River. Is that possible? No, but something similar is going to be legislated in Colombia, in this continent. And now these, either Pachamama or individual rivers, becomes essentially legal persons entitled to protection and preservation as such. Now, exactly the legal implications and the legal ramifications of these cutting edge configurations are yet to be sorted out and figured out. And they are totally unclear to me. So, but this is something that points in the direction of probably in the future likely direction of contemporary water law in reflection of the importance and emergence of the environment as a legitimate user of water resources and a competitor for water, for ever scarcer water. Now, bridging the land water divide is another, you know, emerging trend where, because of the connection that there is between land and water, forests and water. Land, these two traditionally separate domains of law and regulation and administration tend now to to come together at what I what I call discrete selected points of intersection through at the in at the level of flood risk management, which is the obvious one, perhaps the most, you know, compelling and evident. But another is the regulation of land uses aimed at with a view to controlling diffuse water pollution. This is all about the land water, bridging the land water divide that traditionally exists at law, and the two have to be reconciled or at least have to be coordinated. Then, again, this is something that I alluded to at the outset, checking the influence of human activities on or also under the ground on water, and in particular on natural groundwater recharge and discharge processes. And you have a number of examples, a number of instruments that actually illustrate this emerging trend to bridge the divide between land regulation and water regulation with a view to incorporating and reflecting the impact of land-based activities on water. And vice versa, in the case of flood risk could also be seen as, you know, in reverse as vice versa. Another emerging issues which is very relevant in this continent is the issue of customary water rights and practices. And again, you have a number of approaches in the, I'm sorry, I'm sorry. You have a number of approaches in contemporary water laws that bring out this issue and essentially seek to reconcile the modern formal water, especially water abstraction and wastewater discharge rights with customary rights and practices held by and practiced by traditional communities on the ground, out in the rural areas, away from the capital cities. You know, in this continent, you have the whole, you know, Andean region where, you know, there is a lot of these, a lot of these customary practices. In fact, in fact, some interesting examples of how the laws, contemporary water laws address this issue are reflected in the laws, contemporary laws of Peru and Ecuador in particular, in addition to those of other countries. And last but not least, you see a trend in contemporary water laws to encourage resort to recourse to alternative dispute resolution mechanisms systems as probably in order to facilitate access to justice. Now, Madam Chair, if I have a few more minutes, then I will wrap up with what does this all point to as pointers, I would say, for the future direction of water law and its reform. Now, surely one very prominent, paramount issue is reconciling the security of water abstraction rights that an investor looks for with the uncertainty and the risk that permeates the resource, the availability of water. Not only the availability of water, but also the manner in which it is used and its destinations of use. I mean, circumstances keep changing. Climate change, climate variability is a very paramount, you know, concern that brings in a lot of risk and uncertainty. Investors don't like risk and uncertainty, but climate variability forces us to bring that element in the paradigm of water resources management and its allocation for use. But, you know, there are changes also and advances in technology. Economic priorities change. I mean, there is a lot of change, change. How does the law accommodate change and how does it reconcile change, risk, uncertainty exacerbated by climate variability and how does it reconcile change? And so, you know, there are a number of mechanisms that I mentioned earlier that address or seek to address this issue. And there are jurisdictions, notably the Australian, the states of the Australian Commonwealth, which have devised very sophisticated regulatory approaches to achieve this, to exactly, to try and reconcile these two extremes. Another one is pursuit of economic efficiency. Fair enough, but one did not neglect equity, as you yourself alluded to very strongly, or the environment and the environment for that matter. Now, the development support functions of water need reconciling with the environment support function of water resources. And we've seen a number of illustrations of how this is addressed in contemporary water laws. Access to water at source, not at the tap, but at source, it needs to be cast and more and more reflected in contemporary water laws as a matter of human right and given precision in order to give it teeth, and given teeth, essentially, and not to be left at the level of, you know, a principle that hangs in the air. And then we have an integrated home for water resources in the structure of government, opportunities for water users and user groups to participate in decision making and management. The regulation and administration of land and water needs to be brought together, reconciled, coordinated, connecting. The potential for collision between formal water rights and customary indigenous rights and practices need to be minimized. And access to justice through, notably, through alternative dispute resolution mechanisms also needs to be encouraged. And last, I would dwell a second on the issue of implementation. I mean, laws are fine, water laws are fine, designed, they may be very well crafted, but then they need to be implemented, acted upon, brought to bear on the ground. And my personal experience suggests that the chances of implementation increase when advanced planning of water law reform implementation happens and is conducted in parallel in parallel with the reformation or the conceptualization of water laws. In other words, think in advance. What does the new, what do the new water law provisions imply in terms of implementation? Capacity building of implementation, of government implementation and enforcement also response capability. Capacity and, last but not least, information education reaching out to the intended, targeted population of water users who are the final, the final recipients, if you like, of these, of water laws and regulations and who are called upon to comply with and avail themselves also of the opportunities provided in the water law. So, a water law reform has to go hand in hand with all of these elements, in my personal experience, in order to have chances of success and chances of being implemented. And then the last one is about enforcement or compliance, perhaps. And here we are at the level of an anecdotal experience, because there is no systematic study on compliance with domestic water laws across different jurisdictions. But, I mean, chances of compliance increase when the police corps, the public prosecutors, and the judiciary are capacitated, enlightened about, informed about environmental law. Here we are probably in an appropriate forum to call for this in environmental law and in water law. So, there is a good scope for capacity building education. Environmental police functions are integrated and brought under one roof, as opposed to being dispersed, you know, among different arms of government. Public prosecutors coordinate with the police force in the pursuit of environmental and water crimes. And, last but not least, codes of conduct might help. This comes from a different jurisdiction, but the idea of a code of conduct, of a compelling code of conduct, binding code of conduct, has reportedly been very successful in increasing the level of compliance in that particular jurisdiction. And I think these are the coordinates. That's it. That's it. Thank you very much for your attention. And I hope I've not confused you too much. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. I thank you very much to the professor Stefano Burki for this fascinating expose to us, that we give us a perspective of the legal treatment that has given us in various countries. and the needs of reform. Realmente iluminou muito a nossa compreensão sobre o tema. E passo a palavra agora para o doutor Ayman Rabi, que é diretor executivo do Grupo Palestino de Hidrologia Palestina e conselheiro mundial da UICN. Obrigada, senhora presidente. Isso foi um honra convidá-lo aqui para me abordar com essa audiência sobre esse assunto muito perto do meu coração, que é o assunto de água e com as coisas relacionadas. E deixe-me começar por agradecer a vocês por escolher esse assunto. E, claro, o diálogo entre a ciência e a lei é realmente o aspecto crucial de como podemos começar. E, desde que o tema ou o tema para esse novo Fórum de Hidrologia é compartilhar água, eu acho que compartilhar sempre começa com o diálogo. E um diálogo bom diálogo definitivamente vai levar para um bom resultado. Além disso, claro, e depois de ouvir a língua legal, digamos, a língua que o Stefano e o meu amigo, o ministro Antonio Benjamin, estão falando sobre, mas, claro, é só para trazer a outra parte desse tipo de história, que é talvez a outra evidência que pode ser necessária e necessária para a lei, para ser implementada e, claro, tomando força. Como é a evidência, a evidência científica, que estamos procurando para, para que possamos realmente uma melhor compreensão da situação, seja o que é a evidência ou o ambiente. Para começar com o tipo de desafio, que estamos enfrentando no mundo. Claro, todos estamos conscientes de que a evidência global está ocorrendo, incluindo a mudança climática, e, claro, o que é a evidência global está ocorrendo, e, claro, esse tipo de desafio, isso depende do espaço e do tempo, mas, claro, isso é afetado tanto a humanidade e do sistema natural. A preocupação, claro, é realmente aumentada, porque essas implicações vão trazer mudanças, vão trazer mais pobreza, vão trazer, vão trazer, vão trazer, vão trazer crescimento econômico, vão trazer serviços ecossistemas, vão trazer oportunidades de vivas, e, claro, vão trazer o desenvolvimento humano. Então, esses impactos, claro, são expectativas de ser mais elevadas, especialmente na grupo vulnerável, e, claro, e também um dos temas que você trazia em este seminário é e também o que é a implicação das grupos vulneráveis. Isso é realmente um problema muito importante que precisa ser abordado porque é muito mais negativo em este tipo de foras internacional, então é realmente importante incorporar os grupos vulneráveis como direitos de direitos em este tipo de seminário, e também os desigualditos. Então, isso também é importante, porque a água é a vida, e, portanto, é a verdade, em termos de declaração da direitos humanos, ou da água como direitos humanos, todos os que estão se envolvendo para um suficiente, seguro, e, portanto, e, portanto, para que eles possam praticar um tipo de vida adequado, mas o direito ao água inclui também o freedom, que inclui para manter acesso e, claro, para ser livre de interferência. e também inclui entitlement, que é um sistema de alimentação, e, portanto, e, portanto, que oferecem qualidade de oportunidade para o uso da direitos para os direitos humanos, e, portanto, para evitar qualquer tipo de partida de interferência no meio da direitos humanos, e, portanto, para adaptar todas as medidas necessárias para o uso da direitos humanos. Ao mesmo tempo, nós não esquecemos os direitos humanos. Sim, eles também têm algumas responsabilidades e responsabilidades. Eles também têm que tentar conserir esse tipo de recursos precioso. Eles têm que proteger também, para que não causem nenhum problema para as recursos existentes. E eles têm também que sejam as responsabilidades e as responsabilidades como cidadãos within a good citizenship kind of responsibility. Having, of course, addressed all these kind of issues, what are the other challenges that we are talking about here? And, of course, since we also talk about climate change and climate variability and how this will affect and influence the overall availability of water, as you can see here in these charts, we are talking about a kind of potential change in temperature and how it will likely evolve over the coming, let's say, 100 years, it is clear that there is a trend in this kind of temperature increase and therefore it will seriously influencing the overall availability of resources. So these trends entrusted in this, what they call it, representative concentration paths of the ICPP, the inter-climate panel or change of panel, panel change, part is panel on climate change, they are talking about this kind of likely scenarios for the temperature change and how it will influence the overall availability of resources. So these kind of also scenarios talking about the increase in the climatic uncertainties and climatic, let's say, variability, especially when it comes to like the variability in the extreme events, whether it is droughts, so the kind of frequency as well as the extension and the length of these kind of events, it's not really, it's uncertain and therefore it is bringing another dimension of how difficult it is really to predict the future from the past because it is no longer evident, it is no longer possible under the current circumstances really to forecast that we are witnessing this and that. The uncertainty is increasing and therefore it is important to take this element into consideration when we plan for, of course, our planning or in drafting our national, international and regional plans. When we just look at the kind of overall impact of this kind of climate variability on the different aspects, for example, on food and fiber, the impact will be very high. For the water resources, the impact will be very high. On the human health, it is very high. Land degradation and biodiversity, of course, it is varying from one place to the other. It varies from moderate to high and very high and therefore all aspects of human and natural system is really under threat from this kind of expected variability or climate variability and reduction in the kind of existing or available resources that we are currently enjoying as today. Just to give you a small example of how this kind of change will likely impact the kind of, for example, crop water requirement. So if you are a farmer and then you are anticipating a change in temperature of, for example, the decrease in one as one degree increase in temperature, it means that you need 2.7% more additional water to satisfy your crops. And that will increase by the increase in temperature. When it comes to like quantities, for example, if you are talking about decrease in rainfall by 20%, you will need 21 million cubic meter additional water in order to satisfy the same agriculture that you have been doing without this kind of decrease in the water. And that also brings the story of how challenging is the situation when it comes to this kind of climatic variability and the change that we are anticipating and how it is important not to really consider the scenario of status quo or the scenario business as usual. So this is really important planning element and it is really important also to consider it in the kind of legislation and legal framework that it is governing this kind of overall situation. Now, when we just look at this rainfall or climatic variability and especially when we just talk about the rainfall spatial and temporal variability, it of course as well as the decrease in rainfall days or number of rainy days, it will increase and the increase of temperature and the length of dry season, it will definitely increase the kind of irrigation water demand as well as other demands, whether it is natural or even human water demand, it will reduce the land productivity and therefore it will influence biodiversity, it will reduce also the farming which totally dependent on, it will also increase the cost of production and it will lose the livelihood resources of many also vulnerable communities and vulnerable people, it will also lead to loss of jobs and therefore social let's say change especially it will cause some internal migration from let's say seriously affected or influence regions whether it is within states or across states into like other states and that will create another social problem because it will change the entire communal setup and social setup of the countries and situations not only that it will create another pressure over the kind of resources existing in those areas because these resources are planned to accommodate certain percentage of population once immigration it is happening therefore you are creating another pressure and huge uncertainty into the system as well in addition to that of course resources are not bound to let's say a political boundary it is a trans boundary it is an inter it is a kind of an inter state and therefore it is important to consider this nature when we talk about like how we are really looking at the water and the water issues in general and since this is a nature of water in particular an environment it increases interdependencies between the riparian states and therefore any changes in the management system of the trans boundary water resources whether it is ground water or surface water it will definitely have implications on the other riparian state or country particularly downstream or even sometimes upstream it depends on really the situation of this kind of water resource therefore the decision making regarding the management of these resources has to be also looked at very carefully and the dialogue should be the kind of norm in order to establish the good rules for how this kind of transboundary resources are managed so that we can really ensure regional stability socio-economic development as well as environmental protection and therefore overall peace security for all those living and sharing these kind of resources I give you two examples from my region from my own country so that you can just understand how the situation is really difficult when there is no dialogue and when there is some kind of decisions that it is taken without considering the interest of the others and this is one example related to the Jordan River I don't know if there is a pointer here but anyway you can see like the map they are showing that the Jordan River system starting to the northern part of the country let us say from what we call Lake Tiberias in the north and down to the Dead Sea in the south so this is the Jordan River that's starting from the north to the south the upper part of the Jordan River is originating from Syria Lebanon and Jordan and of course it is just flowing into the Lake Tiberia and from Lake Tiberia discharging south into the Dead Sea yet in the let's say late 40s early 50s Israel start to divert this water from the north into the Nagav desert and start to reduce the water quantities that it is used to reach like the Dead Sea substantially and of course the other abstraction upstream from Syria and Jordan also affected and influenced and reduced the quantity that used to reach the lower part of the Jordan River so what has happened over this kind of let's say 50 years since the abstraction has started until today the discharge of the Jordan River that used to reach the Dead Sea was 1.2 billion cubic meter per year and now it is less than 100 million cubic meter per year so it is less than one tenth of the historic discharge of the Jordan River it's been either diverted or abstracted upstream and therefore that has influenced the entire system and the ecological system of the river as well as the dependent system of the Dead Sea here is the Dead Sea what it used to look like in the 50s and now the Dead Sea is no longer one lake it is a kind of only the northern part as you can see here is what we can see as a Dead Sea today and the southern part is no longer attached to this northern part it is only a kind of evaporation points for the industrial abstraction further south by Jordan and Israel and therefore we are losing this kind of unique resource in the region and that it is really going to have a kind of disaster on the kind of environment which was of course existing there just an example because of the decline of the Dead Sea and currently we are talking about one meter per year this decline is almost one meter per year because of the reduction of this water quantity that used to inflow now what happened after this decline the recession of sea level is of course associated with a more let's say mountain areas from both West Bank Palestine and from Jordan start to reach the Dead Sea in order to compensate this drop in the water level and that has created another serious environmental problems because it starts to melt the salt layers underneath the surface and start to develop what we call sinkholes the sinkholes is just large that extend for tens or maybe hundreds of meters and the coast of the Dead Sea and therefore try to prohibit like whether nature reserves or agricultural lands or anyone from being able to reach that particular area so this is a kind of really huge ecological disaster if we do not plan if we do not have dialogue if we do not consider the laws and the legal perspectives when we consider our management options for water and environmental resources the other kind of case study I would like to bring to you related to groundwater and this is also the case of Gaza Strip as you can see historically speaking water from the West Bank Mountains used to flow naturally as you can see this kind of blue arrows and reach the coastal aquifer in Gaza used to recharge the coastal aquifer in Gaza until of course late 40s early 50s where Israel started to dig hundreds of wells around Gaza Strip and also the people in Gaza digging more wells in Gaza on the kind of assumption that the water is still there so what happened with this kind of prevention of water groundwater flow from reaching the aquifer and what happened because of the hundreds of wells drilled Palestinians in Gaza and abstracting even more and more from the groundwater aquifer to satisfy their needs the aquifer is almost dead we currently talk about only 5% of the aquifer water can be utilized for domestic purposes and 95% of this aquifer is no longer possible to use for domestic purposes so there is now some places in Gaza that you are abstracting directly the sea water from the coastal area and therefore it is no longer possible to talk about a freshwater resource in Gaza so this is another good example of how we should really consider this kind of planning and legal perspectives finally what is like the message that we are going to deliver or what we are hoping and looking forward to see as I mentioned business as usual scenario is no longer an option we have to consider all these kind of variabilities we have to consider dialogue we have to consider sharing we all these kinds of principles water as a human right and water as right for nature for ecosystems for all these kinds of constituencies of the ecosystems to be included in this right there is a need also to revise the existing policies because we can no longer say that policies that used to exist 10 years or 15 years ago is valid for today we need also to revise the laws and strategies at national sub national international levels to integrate and to integrate all these kinds of changes but also to secure the participation of all kind of stakeholders and also to include more science based evidence and more science based let's say information to be also incorporated within the kind of planning it will also but this will also require that we need to strengthen the coordination we need to have a coordinated science and policy in the same time so that it is no longer there is a big gap between policy and science and there is no longer possible that scientists talking to themselves or policy people talking to themselves we need really to bridge this gap because it is very important to develop policies that it is scientifically based and therefore there is evident for that and we need to pursue that we need to improve the local governance and regional governance so that we can be acting in responsible manner into like risk of changes and therefore causing no harm whether to the same state or to the cross-border system that we are talking about we are also looking for a more transparent and more participatory decision making process where all let's say stakeholders including vulnerable people are also included in this kind of mechanisms and participate in the decision making we need also to share accurate up-to-date information on the both groundwater as well as surface water and groundwater we need also to make sure that the adaptive capacity of both social and ecological systems is improved under the various change scenarios that we are talking about and this is what I want to say and finally I would like to wish all of you a very good water future thank you very much obrigado well my friends and friends we are at the end of this panel e gostaria de acentuar umas poucas coisas primeiro agradecer profundamente aos nossos painelistas que vieram da Itália e da Palestina pelo imenso esforço de terem falado em inglês que não é a língua nativa deles de modo a poderem ser melhor compreendidos aqui por todos nesse esforço de tradução para o português é sempre um desafio dar uma palestra tão profunda em outra língua que não a língua materna de modo que também por isso gostaria de agradecer a eles gostaria também de agradecer aos três panelistas pelo modo como tornaram compreensível um tema tão difícil na perspectiva do direito brasileiro na perspectiva do direito comparado e na perspectiva da relação entre a ciência e o direito tudo isto é muito importante para que a gente encaminhe melhor a nossa compreensão a respeito da lei existente daquilo que o direito pode auxiliar a solução destes problemas mas sobretudo na perspectiva de reformas necessárias e de que adotemos no mundo inteiro uma abordagem mais semelhante e mais favorável à defesa da vida e das pessoas no tratamento do uso da água e na relação do ser humano com o meio ambiente gostaria de mais uma vez agradecer ao doutor Luiz Alberto Scalope por estar aqui cuidando das anotações necessárias para registrar as contribuições mais importantes deste painel e mais uma vez como fiz ontem agradecer e renovar publicamente a todos que têm tornado este evento possível e sobretudo que contribuíram para que houvesse essa abordagem profunda e também compreensiva deste tema e gostaria de acentuar a importância que tiveram para o desenho deste evento e deste painel a doutora Ivana Farina secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP e o doutor ministro Herman Benjamin que cuidaram junto conosco de cada detalhe e contribuíram também para que os palestrantes estrangeiros comparecessem a este evento mais uma vez muito obrigada e finalmente eu gostaria de junto aqui aproveitando a oportunidade de contar com o ministro Benjamin aqui no CNMP de dizer finalmente duas coisas a primeira que o direito humano à água ainda realmente não está suficientemente compreendido estudado e defendido em todo o mundo eu acho que um painel como este os seminários que temos feitos feito neste ano e em preparação para o oitavo fórum mundial da água pode abrir caminhos para esta abordagem para esta perspectiva de tratamento jurídico segundo ponto é que estamos todos reunidos aqui por compreender que a água é um bem essencial à vida humana e que o direito precisa tratá-la como tal ao definir a sua propriedade ao definir o seu uso ao definir a sua potabilidade nós todos queremos que a água seja um bem humano essencial e como tal seja tratado e é nessa perspectiva e compreendendo todos a importância que os juízes e os membros de Ministério Público têm para um bom tratamento deste tema é que por sugestão do ministro Herman Benjamin gostaria de agradecer e reconhecer publicamente a sugestão que ele fez nesse sentido é que nós estamos desenvolvendo tratativas para fundar o Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente entendendo que os membros de Ministério Público em todo o mundo podem dar uma grande contribuição para a defesa, a proteção e o cumprimento de todas as leis e políticas públicas de proteção da água em todo o planeta e nessa perspectiva nós gostaríamos, ministro Herman de, ao exemplo do que o senhor já fez liderando a instituição de um instituto tão importante que é o Instituto Judicial Global do Ambiente entre os Juízes nós gostaríamos de fazer o mesmo contar com o seu apoio contar com o seu apoio e desde já considerá-lo e convidá-lo para ser o padrinho deste projeto nos auxiliando em todas as tratativas internacionais nesse sentido que nós possamos comunicar isso durante o 8º Fórum Mundial da Água em que pé estamos e finalmente chamar e congregar membros do Ministério Público em todos os países para que abordem essas questões tão profundas e tão importantes trazidas aqui neste painel eu queria agradecer a vossa excelência por isso e dizer-lhe que aceitamos esse desafio estamos comprometidos com essa ideia muito obrigada a todos e a todos os países bem, esta é a melhor notícia que eu recebi no ano de 2017 quer dizer, a gente tem que ser sempre muito esperançoso aguardar até o dia 31 de dezembro pela melhor notícia e, evidentemente, que a criação do Instituto Judicial Global do Ambiente que eu sugeri há seis anos atrás e agora está em vias de ser registrado em Genebra e por que Genebra? porque é uma cidade internacional várias organizações internacionais tem sede em Genebra evidentemente este instituto não poderia estar sozinho porque o juiz em todas as partes do mundo com poucas exceções países em que existe a figura da chamada Suomoto Jurisdiction ou jurisdição espontânea do poder judiciário como é o caso da Índia do Paquistão Bangladesh Sri Lanka nos outros países do mundo o poder judiciário precisa ser provocado e, evidentemente o maior provocador vamos dizer assim da questão ambiental é o Ministério Público seja no plano cível ou penal e a minha grande alegria é esta de quando eu disse a nossa procuradora geral que o ano passado durante o Congresso Mundial da Conservação no Havaí eu havia sugerido o estabelecimento de um instituto de um instituto similar para o Ministério Público ela não apenas entendeu perfeitamente a ideia não precisei explicar nada como já se propôs a liderar este processo e eu não tenho dúvida como tudo que ocorre na vida desta jurista extraordinária que é a nossa procuradora geral Raquel Dodd tendo ela à frente deste processo haverá muitas outras novidades excelentes não só boas mas excelentes nos próximos anos portanto parabéns a nossa procuradora geral acho que nós cidadãos todos que nos preocupamos com a crise hídrica mas também com a crise ambiental como um todo temos muito a festejar depois deste compromisso público e sua excelência com o instituto e de liderar este processo acho que todos concordamos que não há ninguém no mundo em melhores condições de fazer parabéns dessa forma mais uma vez agradecemos as autoridades pela participação deste painel e a doutora Raquel pela condução dos trabalhos 44